Queridos colaboradores, no período de 28 a 30 de setembro nós teremos a nossa semana interna de prevenção de acidentes, que vai tratar basicamente e importantemente da saúde mental e da prevenção dos acidentes nos nossos ambientes de trabalho. As atividades serão online e também serão presenciais. E eu peço a todos que participem ativamente dessa semana tão importante em que a gente vai tratar da saúde dos nossos colaboradores e da prevenção de acidentes. Participe!